Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui neste canal. Estou a caminho de mais uma aventura para mostrar para vocês. Eu vou lá para o... acho que é o sítimo cambo do meu amigo Enoch. Um abraço para o meu amigo Enoch, que conseguiu esse local para fazer pesquisa. Era um local onde tinha uma casa, não sei se é uma casa ou um casarão direito. Tá bom, mas vamos lá. Vamos ver lá quantos que vamos encontrar. Quantos anos nós vamos ter esse casarão. Ele disse que tem mais de 100 anos e pelo que ele disse que deve ter mesmo. Tá bom? Eu nem vou começar o vídeo agora pessoal. Mas olha, eu parei aqui no mapa, se eu não tinha passado o local. E deparei com a quantidade pessoal imensa de pedra sílica. Sílica da família da ágata, da ágata cordalina. Gente, você não tem ideia da quantidade que tem aqui. Olha, vários tipos. Talvez tem até algumas ágatazinhas aqui no meio. Olha. Olha. Mais aqui, ó. Mais clarinho. Cheio pessoal. O caminho aqui tá cheio. Isso aqui tudo é, ó. Tudo é dela. Ó, ágata cordalina, pedras sílicas. Olha aqui. Ó. Rapaz, isso aqui deu pra uma lapidaçãozinha, fazer uns cabuchãozinhos. Fica a primeira, viu pessoal. Eu acho muito bacana a pedra também, ó. Muito bacana. É cheio pessoal. Cheio, cheio, cheio aqui. Cheio. Vou marcar esse canto aqui depois quando eu vim. Depois eu vim aqui pegar umas pedrinhas nessas aqui, ó. Pra mim. Vou tomar viagem aí. Chego lá e volto com vocês. Convido aí. Bom? Um abraço. Pessoal, a gente já deixou a moto ali. Eu tô indo aqui com o seu Venanço. Você tá mudando? É. Ó, a gente tá indo lá no local onde era a casa. O Silvano falou que chegou a morar lá. E os cachorros dele, ó. Onde ele vai, os cachorros vão atrás. A gente tá indo lá na casa. A gente deu o percurso de moto. Agora a gente tá indo aberto que a moto já não acessa mais ruim. É isso aí. Não, eu vou fazer um vídeo. Eu boto no YouTube, sabe? Espera aqui. A gente chegou aqui, pessoal. Ó. Estijolos. Só tem o morro de barro. Aqui uma louça. Ó. Outro pedaço aqui. Vamos dar uma volta aí e ver como é que a gente encontra as louças. Qual o tipo de louça. Eu vou começar as pesquisas aqui. Até já, pessoal. Bom, até agora, pessoal, eu não achei nenhuma louça, assim. Daquelas bem antigas que a gente encontra. Achei algumas louças antigas, mas... Não muito antigas como aquelas pintadas à mão que a gente encontra. Quem sabe daqui a pouco que a gente encontra mais algum local aí. Primeiro achado aqui, interessante. Não coloquei a luva ainda. Uma fivela de bronze. Fivela de arreio de animal. Cheguei até a bater aqui com um cavador aqui. Tá saindo muito, muito lixo por aqui. Sazon, alumínio. Aí a gente perde muito tempo. Tá aí. Vamos prosseguir aqui. Bom, não sei se eu vou conseguir filmar muito, pessoal. Porque a memória tá curta do celular. Qualquer coisa aí eu volto com o resumo. Aqui saiu um pedaço de chumbo. Num certo ID. E aqui... Saiu um objeto. No mesmo ID. E olha o que era. Um dedal. Bem detonadozinho. De alumínio. Ele tem alguns detalhes aqui, ó. Infelizmente, esses dedalzinhos de alumínio. Muito raro você encontrar ele perfeito. Encontra os de cobre, bronze. Mas... Alumínio não. É sempre assim. É frágil, né? Valeu! Vamos prosseguir. Tá se formando um tempinho de chuva. Bom. Com o Waste. Eu me preocupo. Que o Waste não é a prova d'água. Se fosse com o meu, não. O meu... Tá nem aí, né? Mas... É isso aí. Tempinho de chuva se formando. A casa era aqui. A frente da casa era aqui. E aqui saiu um botão. De alumínio. Ainda não coloquei a luva. Ai, ai. Aí. Tá vendo alumínio. Esse aqui tem a parte interna de plástico. Esse aqui já não é muito antigo. Tem uns que tem a parte interna de alumínio também. Esse aqui é um pouquinho mais antigo. Mas esse aqui não é tão antigo. Não chega a ter seus cem anos não, esse botão não. Vamos prosseguir. So, Kediyasha. 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 Legenda Adriana Zanotto